Era para abrir, não abriu. E a gente está esperando a INSS, né? Tantas coisas que ficaram pendentes, de repente, no seu dia, no seu dia a dia. E o João Badari, advogado, está respondendo só. E olha que interessante, né? Muitas pessoas fazendo aquelas perguntas de que estão esperando, estão muito enfermas, ou pessoas que querem voltar a trabalhar, e pessoas como a Sandra de São José também. O caso dela vai representar alguns aqui que a gente recebeu. Ela quer saber por que da demora de sair a aposentadoria, depois que dá a entrada ao INSS. Ela não falou, doutor, quando que ela deu essa entrada. Mas ela disse que está esperando bastante. E como ela, infelizmente, tem muitos aqui. Muita gente. Lucas, o INSS estava com mais de 2 milhões de benefícios represados, em razão da reforma da Previdência. Todo mundo saiu pedindo benefício. Eles continuam trabalhando, os servidores estão sendo muito efetivos. Ou seja, esse represamento já está acabando. Mas é o natural, porque a gente veio de uma fase de reforma da Previdência, onde o número de servidores é reduzido. Não existem concursos públicos. Cada vez mais são menores o número de servidores. E o número de pedidos é absurdo. Então, em razão disso, a demora nos pedidos. Se ela está esperando há mais de 60 dias, ela pode socorrer do Poder Judiciário. Porém, eu recomendo esperar um pouquinho. Eu não sei quanto tempo está o dela. Ela não descreveu. Mas tem a paciência que eles realmente estão analisando. E estão sendo muito efetivos na análise. Perfeito, doutor. Estou segura de outras perguntinhas aqui, mas agora só vai dar um toque muito bacana para a sua saúde. É, saúde mesmo, viu, Luquinha? A gente sempre fala das doenças inflamatórias crônicas, como psoríase, doença de Crohn, artrite. Tem tantas, né? E para tratar qualquer uma delas, você tem, é claro, a Vale Infusões, que é uma equipe formada por 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes. São dermatologistas, gastroenterologistas e reumatologistas. E além do atendimento clínico, a Vale Infusões desenvolveu o projeto Cuides. O paciente tem o auxílio de psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Não paga nada mais por isso. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da Vale Infusões com a Sandra Maria. Dá uma olhadinha. Eu tenho uns probleminhas, não é coisa grave, mas eu tenho bronquite asmático, né? Eu tenho ansiedade forte bipolar, quase depressão. Ah, o Vale Infusões foi assim, meu pneumologista passou uma injeção de alto custo para o tratamento da asma. Mandou, ele indicou o Vale Infusões, né? Meu pneumologista. Eu gosto da turma aqui, daquela menina lá em cima, sabe? Que faz o tratamento, todas lá em cima, eu gosto muito delas. E agora a doutora Edna também é um amor, né? Psicóloga, né? Eu adoro ela. Então, aqui eu faço o tratamento da asma e é muito bom para mim. Foi uma coisa muito útil. E eu ganho ainda o psicólogo, o tratamento psicólogo, que está fazendo muito bem para mim. E aqui é muito bom, as atendentes, as moças, as enfermeiras, atendem a gente muito bem. E eu gosto muito. Aí, eu nem quero sair daqui do tratamento, né? Porque eu acho muito bom. Está sendo bem, fazendo bem para mim. Graças a Deus me sinto em casa e estou me sentindo muito bem, né? Com o tratamento, graças a Deus. Recomendo para quem quiser fazer, né? O tratamento. Eu recomendo, que é muito bom e eu estou me dando bem. E olha que curioso, hoje é dia do cliente, você sabia? E a EDP vem para reforçar a ampliação das facilidades para a negociação de débitos. Muitas vezes, Sol, a pessoa quer resolver, só que ela acha que é muito complicado, que é difícil e não é, na verdade. Você colocou a sua online, não me colocou? Foi. Foi por e-mail? Como é que você fez? Foi por e-mail, eu coloquei por e-mail e coloquei em débito automático. Pois é. Minha conta. Coloquei por e-mail para não ter problema. Bom, dia do cliente, parabéns a todos nós que somos clientes e para a EDP também que está facilitando a vida da gente. Quem vai contar um pouquinho mais sobre essa negociação é o Vilmar Abreu, gestor de excelência do cliente. Muito boa tarde, Vilmar. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. É um pouco isso mesmo que vocês comentaram, né? Hoje é o dia do cliente. A EDP, como uma forma de homenagear os nossos clientes, instituiu a Semana do Cliente. Então, durante toda essa semana, nós temos condições superespeciais para que aqueles clientes que possuem algum débito conosco possam fazer um acordo de pagamento e quitar as suas dívidas em condições superespeciais. Então, assim, nós estamos reduzindo a taxa de entrada, o valor da entrada, estamos reduzindo taxas de juros de parcelamento e prolongando o prazo de pagamento dessa dívida que, em alguns casos, pode chegar até 24 meses. A gente está até questionando aqui a ação, né? Então, quem está assistindo, né? E a pessoa fala assim, nossa, então eu quero fazer essa negociação. Qual que é o primeiro passo? Boa, Lucas. Então, Lucas, eu acho que, assim, o que é importante, né? Nesse momento de pandemia, a preocupação que nós temos com o nosso cliente é ele acabar se deslocando para uma agência nossa. Então, o que nós orientamos? Que faça esse parcelamento através dos nossos canais digitais. Ele pode acessar a nossa agência virtual na página www.edponline.com.br. Simples, seguro, prático, da sua casa, da sua residência, do seu escritório, ele faz esse parcelamento. É um acordo de pagamento super simples. Ele pode usar também o nosso aplicativo EDP online, ele está disponível na plataforma de smartphone, ele usa da onde ele estiver. Ou ainda, ligar para o nosso saque no número 0800 721 0123 e o atendente vai atendê-lo ali e fazer esse parcelamento. Agora, se ele quisesse deslocar alguma agência, nós também temos agência em toda a nossa área de concessão, na EDP São Paulo, ele se desloca até lá, vai ter uma atendente que, com certo cuidado, usando máscara, o distanciamento mínimo aí, o uso de álcool gel sem aglomeração. A gente também vai fazer esse parcelamento. Mas nós orientamos que, nesse momento de pandemia, o melhor é utilizar os nossos canais virtuais, porque aí ele não precisa te deslocar até uma agência física. Milmar, uma última perguntinha. A pessoa vai lá e fala, eu posso pagar dessa forma. Se a EDP contestar, ela vai sugerir uma outra forma de pagamento até o cliente e a empresa chegarem a um acordo? Então, na realidade é o seguinte, esse cliente que tem uma, duas ou várias contas atrasadas, em cada situação é um caso. Na medida em que ele fizer esse parcelamento num prazo menor, então se ele resolver fazer o pagamento em seis meses, ele vai ter uma entrada muito baixa e uma taxa de juros praticamente isenta. Então, assim, agora não, eu tenho muitas contas atrasadas, eu vou precisar pagar num prazo maior. A taxa de juros aí continua baixa, mas evidentemente que ele vai ter que dar uma entrada um pouco maior. Então, o que é importante? Que esse cliente entre em contato conosco através dos canais digitais, através do nosso SAC e ele faça a sua proposta da forma como melhor lhe cabe e nós vamos estudar e vamos identificar aí uma proposta que vai ser boa para ambas as partes. Eu acho que nesse momento de pandemia e nessa semana do cliente aqui, a EDP, ela contribui com as famílias, com a sociedade na medida em que ela prepara esse parcelamento dessas dívidas e coloca a vida desses clientes em dia aqui conosco com relação à EDP. Parabéns pela iniciativa aí, pela compreensão do momento que todos nós estamos passando. Muito obrigada, viu, viu, Mair? Parabéns para você também, que é cliente de alguma forma, né? Obrigada. Isso, obrigado, Sol. Obrigado, Lucas. A EDP agradece aí a oportunidade. Beijo no coração, Luquinha. Bom, infelizmente, um integrador, entregador de 31 anos morreu depois de ser atingido por um carro em alta velocidade e a família só está acusando o motorista de estar participando e ele estava num racha. Então, o sinal estava fechado, a gente está vendo as imagens, depois eu vou explicar para você. As imagens mostram bem, né? Os carros estavam passando pelo sinal e o Renato Vieira da Costa morreu na hora. O motorista disse que perdeu o controle do carro, ele foi ouvido e liberado porque não fugiu do local do acidente, Sol. É. Esse é o rapazinho. Fez teste de embriaguez, parece que não estava, mas enfim. Triste demais, né? Triste, triste demais. Bom, a gente já volta com mais informação para você, mas agora aquele momento de carinho. O meu beijo aqui é todo especial para o Zói Verde. Para você sorrir, sabe a decisão é...